E o governo federal descartou a volta do horário de verão neste ano. O entendimento é que essa medida não impacta mais na economia brasileira. Mas diante da crise hídrica que nós estamos vivendo, ameaça de racionamento, será que o horário de verão seria uma alternativa? Vamos descobrir agora na reportagem do Elton Moreira. O horário de verão acabou em 2019, já no primeiro ano do governo Bolsonaro. Quando a medida ainda vigorava, os brasileiros tinham que adiantar os seus relógios em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. Na época, a estratégia era utilizada para reduzir o consumo de eletricidade, como explica o especialista em energia e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Diogo Lisbona. Energia elétrica tem uma rede e você precisa atender os consumidores de forma instantânea. Então, quando uma parte do país tem um horário de verão e, portanto, anoitece mais tarde, você ganha, por exemplo, uma hora ali no horário de verão, que você vai aproveitar a luz do dia, mas também você vai evitar uma coincidência maior de consumo ao mesmo tempo. E isso reduz a sua infraestrutura necessária para atender a demanda máxima. Então, tem dois fatores. Tem um fator de energia, que é você reduzir um pouco o consumo de energia, porque você faz atividades ao longo do dia, ainda com a luz solar, você evita o uso de iluminação. Então, as pessoas, ao invés, por exemplo, de escurecer 7, 6, 7, escurece 7, 8. Então, você ganha aí um horário, ainda com sol, e você reduz o consumo, as pessoas demoram mais para voltar para casa. Isso tudo acaba reduzindo um pouco o consumo de energia. E também tem a questão do consumo coincidente. Se todo mundo utilizar energia ao mesmo tempo, eu preciso ter uma infraestrutura de transmissão, distribuição e geração de energia maior. Um estudo feito pelo Ministério de Minas e Energia descartou a necessidade da medida. De acordo com o levantamento, o maior consumo de energia passou para o período da tarde, fazendo com que o horário de verão não produzisse mais a economia esperada no país. O que aconteceu ao longo do tempo foram transformações no sistema. Então, primeiro, a ponta do consumo, a demanda máxima, era ao final do dia, no início da noite. Então, fazia sentido ter horário de verão, porque você estava primeiro economizando energia e depois reduzindo um pouco essa demanda máxima. Mas nos últimos 10 anos, ou talvez até um pouco mais, essa demanda foi migrando do final do dia, início da noite, para o meio da tarde, o horário de maior consumo, porque o peso de serviços na economia foi aumentando, o uso de aparelho de refrigeração foi aumentando. Então, às três horas da tarde, hoje, é o pico do sistema no horário de verão. É o momento de maior consumo, é o momento que a gente precisa ter maior geração para atender todo o consumo. Por outro lado, várias medidas que levaram a maior eficiência energética, por exemplo, na iluminação, Hoje em dia, a iluminação com a LED consome muito menos do que se consumia antes. Então, essas transformações do sistema foram reduzindo a efetividade do horário de verão para reduzir o consumo de energia e também para contribuir um pouco na ponta da demanda, já que a ponta migrou o horário de maior consumo do final do dia para o meio da tarde. Em 2019, o Brasil ainda era um dos poucos países tropicais que adiantavam os relógios no verão para aproveitar a luminosidade. Porém, neste ano, o governo sofreu algumas pressões de setores da economia para retornar com o horário de verão. A ideia seria ajudar a aliviar os problemas com a crise hídrica, além de melhorar as negociações do comércio, possibilitando aos empresários uma hora a mais de sol durante o dia. Ainda de acordo com o Ministério de Minas e Energia, mesmo com a suspensão do horário de verão, o Brasil não corre o risco de sofrer racionamento ou mesmo apagões de energia. Isso porque, segundo o governo, o país conta com outros tipos de geração elétrica, como a energia solar e a energia eólica. O horário de verão não ia resolver o problema. Hoje, a gente está com os reservatórios muito esvaziados, principalmente na região sudeste e centro-oeste do país, que é a região que concentra a maior reserva das hidrelétricas. 70% dos reservatórios do sistema interligado está nessa região. E os reservatórios estão em níveis historicamente baixos. Então, nós estamos esvaziando os reservatórios e usando todos os recursos disponíveis, termoelétricas a custo muito elevado, importação de energia da Argentina e do Uruguai também a um custo muito elevado. Estamos na visão dos consumidores, bandeira tarifária da escassez hídrica, programa de redução voluntária para grandes consumidores, focado principalmente no horário de ponta de consumo e, para pequenos consumidores, redução de 10% a 20% com bônus tarifário. Quem reduzir de 10% a 20% nesses meses até o final do ano pode ganhar R$ 0,50 de kWh a partir de janeiro, retroativo a essa redução. São várias medidas emergenciais para garantir o suprimento. E talvez o horário de verão fosse uma adicional que poderia ajudar.